Os alvos da Operação Pavilhão 5 da DHPP de Palmas são os responsáveis pelo homicídio de André Luiz Borges de Souza, ocorrido em 21 de dezembro do ano passado na Unidade Prisional de Palmas, quando a vítima foi brutalmente assassinada durante o banho de sol. Os mandados foram cumpridos nas Unidades Prisionais de Cariri, Unidade Penal de Palmas e Unidade Penal de Barra da Grota, em Araguaína. Durante as buscas na Unidade de Palmas, foram encontradas cartas que os reeducandos utilizavam para se comunicar entre si sobre as regras da facção a que pertencem. Sete custodiados serão indiciados pelo homicídio e a polícia representou pela prisão preventiva de todos, mas foram deferidas apenas três, porque a Justiça entendeu que os outros quatro dificilmente vão sair do presídio, pois já tem penas altas a serem cumpridas. Imagens do Circuito Interno de Segurança do Pavilhão 5 da Unidade Penal foram determinantes para identificar os autores que fizeram uma emboscada para a vítima no dia 21 de dezembro do ano passado, durante o banho de sol. A gente conseguiu perceber com uma análise bem aprofundada, que inclusive contou com o apoio da inteligência da Polícia Penal, que houve, antes da execução, houve uma reunião de algumas lideranças dessa facção criminosa paulista, que atua no Estado, com o intuito de organizar os atos executórios que comunicariam no homicídio, no assassinato do preso André. Ele se reúne em uma parte do pátio, do pavilhão, uma liderança especial passa orientações com relação ao que deveria ser feito por cada membro e dá a ordem para a deflagração dos atos executórios. Uma outra liderança recruta mais dois envolvidos nesse crime durante o banho de sol. Um desses envolvidos, um desses criminosos, é quem chama a vítima para o local de execução. E qual é esse local de execução? É uma espécie de mictório, localizado dentro do pavilhão, que os presos usam, enquanto estão ali realizando suas atividades físicas, eles usam para fazer suas necessidades fisiológicas. E por que esse local foi escolhido? Porque é um ponto cego de uma das câmeras que registra as imagens. Então eles acreditavam que, praticando o assassinato dentro desse mictório, eles não iriam ser flagrados. O que ocorre é que havia uma outra câmera posicionada no outro extremo do pavilhão, talvez por desconhecimento ou por descuido, eles não levaram em consideração a presença dessa câmera, que conseguiu registrar imagens, dando conta da execução do preso. Esse preso foi torturado, foi enforcado, alguns envolvidos, inclusive, chegaram a pisar na cabeça dele, inclusive o laudo cadavérico que consta da prisão, que dá a causa mortes, é traumatismo crâniano. Então eles executam o preso dentro desse mictório e voltam ao banho de sol como se nada tivesse acontecido. Outro ponto importante, em meio ao banho de sol, alguns presos que não têm envolvimento com esse crime, eles montaram ali uma roda de capoeira e esses presos envolvidos nesse crime se valeram dessa roda de capoeira para criar uma espécie de cortina humana para esconder parte dos atos executórios que culminaria na morte do André. Então uma dessas lideranças entra no meio da roda dessa capoeira e pede para que ele chegue mais próximo ao mictório para esconder a movimentação dos criminosos que culminaria, como eu falei, na morte do André. Serão indiciados por homicídio qualificado os detentos que tiveram apenas os apelidos divulgados. Bené, de 22 anos, Coringuinha, de 27 anos, Lambeta, de 31 anos, TH ou Arthur, de 30 anos, VRS, de 22 anos, Cigano, de 35 anos, e Bozo, de 24 anos. Os sete envolvidos serão ouvidos nas respectivas unidades prisionais com o intuito de averiguar a motivação para o crime. O TO das oitivas serão juntados ao processo que será remetido ao Poder Judiciário com vistas ao Ministério Público para que proceda o julgamento dos fatos.